E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje recebendo a psicóloga Luma Ludmila Amiti Macedo, que nós temos um bate-papo aqui muito gostoso, vamos continuar nesse segundo bloco falando sobre a prevenção do suicídio. E eu quero hoje fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa muito especial nesse programa, que é o nosso diretor do programa, eu estou esperando ele olhar para cá, lá dentro do estúdio, o Dernival Mânfio, um grande profissional de TV, porque também foi um grande profissional do rádio aqui na nossa cidade e o rádio em Tupã deve muito ao Dernival Mânfio. Dernival, parabéns pelo seu trabalho, pela amizade e pela maneira como você nos ajuda aqui nesse programa. Você viu, Luma, que temos um excelente diretor. E se não é o Dernival controlar as coisas, então a gente tem que valorizar. Exato. Rota, não é um clube de profissões? Temos que valorizar o grande profissional de TV que nós temos aqui. Luma, você falou no primeiro bloco sobre a sua vida, sobre a sua... Eu percebi, você não falou nada, mas que você ama a sua profissão. Amo. Ama a sua profissão. E você também falou no primeiro bloco que num dos seus estágios você esteve diretamente ligada com a prevenção do suicídio. Isso. Que foi um estágio em adamantina. Isso. Em psicologia institucional. Psicologia institucional. Eu esqueci a palavra, por isso que eu pedi para você repetir. E depois de uma certa idade a gente vai ficando mais esquecidinho também, tá? Não conta para ninguém, não. Então, primeiro vamos falar sobre esse programa. Eu não sei se existe aqui um programa semelhante. Olha, eu não sei se tem. Em adamantina já funciona há um bom tempo. Sim. Tem a professora Ana Vitória, que ela cuida dessa parte do projeto que a gente tem, que chama Promover Vida. Então, é uma rede toda ligada em prol dessa ação. Então, desde a ocorrência que acontece na Santa Casa, no pronto-socorro, é feita a notificação e aí vai, leva para a psicóloga da Santa Casa, que leva para a Secretaria de Saúde, que leva para algum órgão que possa acolher essa pessoa que tentou o suicídio. Sim. Então, assim, pode ser que a Quinto Pan tenha. Não sei se depois eles conseguem fazer esse acolhimento e tal. Mas, aí lá a gente fazia o acolhimento na faculdade. Então, a gente tinha um grupo de alunos do quinto ano que atendia essa demanda da cidade. Não só da cidade, mas como toda a região ali de Adamantina. Então, eu tive essa prática de atender pacientes que já tinham tentado ou familiares que alguém da família tentou e precisava de atendimento. E alguns familiares de... De quem perdeu também. Isso. De quem deu cabo da própria vida, né? Isso. O que é que leva uma pessoa ao suicídio? Ou à tentativa de suicídio? Vamos falar... Vamos usar o termo tentativa de suicídio, né? Alguns realmente levam a cabo, mas... É, alguns chegam a conseguir aquilo que tentou. Mas, o motivo não tem um correto. Porque, na verdade, depende muito da vida da pessoa. Depende muito dos problemas da pessoa. Um histórico. Um histórico. Uma... Às vezes, há depressão. Às vezes, algum transtorno. Às vezes, pode também já ter caso na família. Então, assim... Existe... É uma questão multifatorial. Então, pode ser biológico, psicológico e social. Então, é... Um paciente é muito diferente do outro. Claro. Nenhum é igual, né? Nenhum é igual. E quais, na sua maneira de ver, como psicóloga e como especialista nesta área, qual o fator que mais predomina em um suicida? Seria o fator social? Olha, ultimamente está sendo mais esse fator social, né? Porque, ou então, pode ser até a questão psicológica, que são entre as doenças como depressão, né? Ou outras que deixam a pessoa bem angustiada a ponto de pensar no suicídio. É, eu li um artigo agora, antes de vir para os estudos aqui da TV Câmara, eu li rapidamente um artigo, porque eu falei, eu tenho que me inteirar do assunto, né? Para saber o que nós vamos conversar aqui. E nesse artigo, como eu disse, é um artigo curto e eu li rapidamente. Falava de 500 mil pessoas suicidando anualmente no Brasil e dizia que, no artigo dizia que a principal porta para o suicídio é a depressão. É. Seria, então, o número 1. Isso. E a depressão... Pode, por favor, você ia concluir ou eu interrompi? Imagina. Na verdade, assim, a depressão não é um pré-requisito, né? Não é porque todo mundo tentou o suicídio que tem uma depressão. Mas quem tem depressão tem uma tendência muito maior a tentar o suicídio, né? Porque aí é a única saída que ele encontra para resolver o problema. Então, é por isso que falam bastante da depressão envolvida com a tentativa. Então, alguém que está sofrendo com depressão, no seu ver, a única saída, a única solução seria dar cabo da própria vida. Isso. Seria a única saída. Isso é muito triste, né? É muito triste. Até porque nós temos um grande número de pessoas sofrendo depressão. Isso. É que, na verdade, o suicídio é um tabu ainda, né? Sim. Mas a depressão também. Então, às vezes, ainda tem aquelas piadinhas que envolvem a depressão, né? Ah, é falta de serviço, ah, é falta de alguma coisa. Então, a pessoa acaba se fragilizando muito mais. E aí, ela precisava... Porque ela não é compreendida. Ela não é compreendida. Ela precisava de uma ajuda. Ela precisava de um acolhimento correto ali. De um psiquiatra, de um psicólogo. E aí, a partir do momento que ela não tem, e ela começa a perceber que tudo na vida dela não está dando certo, que, às vezes, ela é um peso, que, às vezes, alguém que está do lado reclama desse comportamento dela de querer ficar mais deitada, de não querer conversar, de só chorar. E aí, ela acaba pensando que a única solução seria tirar a própria vida. Impressionante, hein? E a depressão, ela é o quê? Ela é uma doença? Exatamente. Vamos dar uma explicaçãozinha básica. O que é a depressão? A depressão, ela é uma doença. Sim. É, como qualquer outra. Como qualquer outra patologia. Como qualquer outra patologia. Ela precisa ser cuidada. Sim. Então, assim, em alguns casos, a psicoterapia somente ajuda. Mas, a maioria das vezes, a gente precisa entrar com o psiquiatra para colocar também o medicamento junto com a terapia. Sim. É um conjunto de fatores que vai levar a pessoa a um estado melhor. 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 Porque aí, é alguns neurotransmissores que ela não está bem, ela está tendo dificuldade de encontrar prazer em alguma atividade. Então, aquilo que dava prazer para ela hoje não dá mais. Algumas coisas que antes eram boas, agora não é mais. E aí, ela tem essa dificuldade de fazer algo que gosta. E mesmo quando faz, não gosta mais. Então, a terapia ajuda muito. Sim. E só que o remédio também é muito bom. E tem a questão também de adaptação. Isso. De aceitação. Isso. Aceitação própria, aceitação do coletivo, da sociedade como um todo. É o mais difícil. Eu acho que ainda, por mais que hoje a gente tem já um pessoal que já procura ajuda, já procura terapia, a gente ainda tem bastante pessoas resistentes a isso. De não procurar terapia, de não procurar ajuda. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu estou bem. É só uma fase. Vai passar. Psicólogo, psiquiatra, coisa de doido, maluco, eu não sou maluco. Isso. Eu já ouvi isso. Por isso que eu estou falando. E aí, as pessoas não procuram. Então, assim, aí uma coisa que era um pouco mais rápido, fácil, às vezes, de trabalhar, depois demora um pouquinho mais, porque a pessoa já está num estágio mais sensível, mais delicado. Então, precisa de um pouco mais de cuidado para acolher essa pessoa. Sim, exatamente. Mas eu acho que em todas as áreas é assim, né? Eu tenho uma conhecida que mora na cidade de Campinas e apresentou um certo problema. Ela fez o exame de Papa Nicolau e a pessoa que atendeu, o médico, o médico, disse, olha, precisa ir no oncologista para verificar, tem uma alteração aqui no seu exame, você precisa ir com urgência. E esta pessoa não foi, não, eu não vou, eu não preciso. Foi mais por questões religiosas, porque não queria ser atendido por um homem, queria ser atendido por uma mulher. Como é que ela ia fazer um exame ginecológico com um homem, tinha que ser feito com uma mulher? Ela demorou tanto, ela demorou tanto, que quando a coisa ficou muito pior e ela foi, praticamente não tinha solução. Aí ela teve que fazer uma esterectomia completa, né? Tirou o útero, ovário, trompa, tirou um pedaço do fígado, fez um... Teve que fazer quimioterapia, meses, ela perdeu todo o cabelo. E aí o médico ainda falava, por que você demorou tanto? Talvez com uma simples cauterização, a gente teria conseguido resolver esse problema. Você demorou demais. Mas aí já era tarde. Ainda que ela não morreu. Ai. É, ela está viva, ela está bem, sabe? Talvez tenha mudado alguns conceitos depois disso. Mas eu creio que esse é um breve exemplo daquilo que acontece com outras áreas. Mas na área que trata de psicologia, de psiquiatria, é pior ainda. É pior. Não é verdade? É, a gente percebe que é bem pior, que não são todos que conseguem aderir. Não, não estou bem, eu vou procurar um psicólogo. Sim. Então eles têm muita resistência de, ah, eu vou lá falar da minha vida, no que que ela vai me ajudar. Exatamente. Então, e assim, se você não for, se você não experimentar, você não vai saber. Exatamente. Se vai melhorar ou não, tem que experimentar, tem que buscar um psicólogo. E hoje é recurso, né? Isso. Porque se a pessoa não tem condições de pagar um profissional particular, a rede pública oferece. Aqui eu tenho. Bom, eu não sei como é a Herculândia, mas aqui em Tupã é uma beleza. Isso. A Herculândia também tem. E aqui também tem. Sim. Principalmente essa questão com o suicídio, tem o CAPS, tem o ambulatório. Sim. Se não conseguir, eles procuram alguns, tem alguns profissionais aqui em Tupã também, que atendem num valor mais social, inclusive para conseguir atender essa demanda. Tem um grupo, inclusive, chamado Psicólogos do Bem. Isso. Eles atendem o pessoal lá do Conselho Tutelar, crianças e adultos, inclusive, que são encaminhados a eles, atendem gratuitamente. Quer dizer, então não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Tem que procurar ajuda, né? Então, às vezes, a pessoa está passando por alguma situação. Às vezes, eles até pedem ajuda dentro de casa. Se não conseguiu se comunicar com alguém dentro de casa, o importante seria procurar a saúde pública, algum órgão para poder ajudar. Para ser ajudado também, né? Isso. Sem dúvida. Você disse que, com relação à depressão, as pessoas dizem assim, ah, isso é frescura, você tem que ir trabalhar, você tem que arrumar o que fazer, né? Eu vi um tempo atrás uma imagem na internet que dizia assim, solução para a depressão, terapia, aí embaixo está dizendo assim, terapia cheia de louça para lavar, terapia, não sei das coisas. Quer dizer, era uma brincadeira até de mau gosto, mas que reflete um pensamento. Agora, a questão suicídio. Tem muita gente que diz assim, ah, quem fala que vai se suicidar, quem fala muito em suicídio, é só porque quer chamar atenção. Isso é uma realidade ou não? Não. A gente tem que ficar atento quando alguém começa a falar muito sobre esse assunto. Tem, tem. Então, assim, existem várias formas de você falar sobre o suicídio. Sim. Eu posso conversar com a minha mãe e comentar sobre o suicídio. Eu posso, às vezes, falar com a minha mãe, deixando bem claro que algumas ideações, né? Olha, se eu pegar uma corda, eu posso fazer tal coisa. Então, como assim? Por que você pensou sobre isso? Por quê, né? Então, assim, a maioria das pessoas pedem ajuda de alguma forma, né? Elas estão gritando por ajuda, a gente só tem que... Elas estão gritando por ajuda, a gente só precisa parar para ouvir. Sim. Então, de alguma forma. Ela pode falar, eu não estou bem, eu estou pensando em sumir, eu estou pensando em fugir daqui, eu não quero mais viver essa vida, essa vida não é para mim. Então, essas falas são bem... Características. Características de pessoas que estão pensando em alguma coisa. Pensando uma coisa ruim, inclusive, né? Isso, inclusive. Diga-se de passagem, é uma coisa muito ruim. Então, porque há um ano atrás, nesse mesmo período, inclusive eu participei aqui da abertura da campanha, né? Ah, que bacana. É, participei, eu fui mestre de cerimônia da abertura e tudo mais. E eu trouxe dois psicólogos aqui no ano passado para falar sobre isso. E numa dessas conversas, alguém disse assim, que um ditado popular com relação ao suicídio, diz assim, assombração que avisa não aparece. Então, quem está... É, isso foi um psicólogo, aliás, foi brilhante como você está sendo aqui na exploração. Esse é um termo que se usa muito, assombração que avisa não aparece. Então, quem está falando muito de suicídio, não está pensando em se suicidar. Que é só chamar atenção. Que é chamar atenção de parente, de amigo, da professora, da diretora. Então, você está confirmando que isso não é verdade. Na verdade, quem fala muito sobre isso está pedindo socorro. Isso, exatamente. E aquele adolescente que fica vendo muito sobre isso na internet, sobre modos de suicidar, tem até desenho animado que incentiva, né? Isso, isso. A gente, nos últimos anos, a gente teve a Baleia Azul e a Momo, que foram dois personagens criados aí com o objetivo de levar essas crianças e adolescentes a se mutilar, a fazer algumas coisas mais arriscadas, a chegar, então, a se suicidar. Porque é muito perigoso. É importante que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão fazendo dentro do quarto. Sim, sem dúvida. Para ver o que está vendo, pega o celular de vez em quando, dá uma olhadinha. Que aplicativo que baixou, que aplicativo que tem, para que serve esse aplicativo. Dá uma olhada no histórico também, na internet, né? Isso. Tem alguns aplicativos hoje em dia que é amigo virtual. Você escreve e a pessoa vai te respondendo. E aí a pessoa te pede para fazer coisas, né? Então, faça isso com a sua mãe, faça isso contra você mesmo. Então, é muito perigoso. Sim, sem dúvida. A internet é uma coisa muito boa, pode trazer, né? Eu escrevo livros também, né? Eu uso muito a internet para pesquisar artigos, para pesquisar livros de outros autores, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é perniciosa nesse sentido de subverter os nossos adolescentes e os nossos jovens, até as crianças, né? As crianças pequenas. Ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, a internet. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é muito perigosa em relação a essas coisas. Então, um vídeo vai muito rápido. Então, um vídeo... Tem vídeos infantis ensinando como tentar o suicídio. Então, uma das palestras que eu ouvi no ano passado, nos diversos eventos, que, aliás, repito, está acontecendo novamente aqui na nossa cidade, alguém falou sobre uma criança que tentou suicidar-se e disse que foi um personagem do desenho animado que mandou. Isso. A criança ainda não tem essa noção do que vai acontecer com ela. Sim. Então, às vezes, eles fazem porque o personagem falou, porque o personagem ensinou, mas eles não têm noção do que realmente é a morte, do que realmente é o ato de tirar a própria vida. Sim. Então, é mais preocupante ainda que eles não têm noção. Agora, o adolescente, o jovem, ele já tem essa noção e ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe qual é o resultado. Ele sabe qual é o resultado. Qual é o resultado. Nos Estados Unidos, eu também vi num outro artigo, de um grupo que, pela internet, eles desafiavam o outro a ficar um X de tempo pendurado pelo pescoço, inclusive dentro do guarda-roupa. Para dificultar, alguém entra no quarto e não vê o adolescente, o filho, sai, vai procurar, não vai procurar dentro do guarda-roupa. E com isso, muitos morreram. É, por quê? Muitos deram cabo à vida, porque não deu tempo de soltar, não aguentou ficar o tempo que o desafio fazia. Isso é muito sério, muito perigoso. É aí que entra a questão social, né? Sim. Para você ser aceito num grupo, para você fazer parte daquele grupo, aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer esse desafio para eles serem meus amigos. Para eu ser aceito. Isso. E aí acaba correndo risco de vida. É. Exatamente. Quer dizer, os tempos mudam, mas esses desafios continuam. É. Porque o meu tempo de escola, para ser aceito no grupo, tinha que fumar. É. Não é? Isso. E eu nunca gostei dessa ideia. Eu falei, não, eu prefiro não ser desse grupo. Eu prefiro fazer o meu próprio grupo. Não, eu nunca gostei disso, não. Então. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou fora, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, o nosso tempo está correndo, você viu que o reloginho já está quase no... O que se pode fazer para prevenir o suicídio? A prevenção do suicídio, ela é basicamente o que a gente está fazendo. Falar sobre o assunto. Sim. Porque a partir do momento que a gente não fala sobre o suicídio, ele vira um tabu e aí ninguém toca no assunto, aí ninguém pensa em como eu posso acolher essa pessoa e é esquecido. E aí as pessoas vão se matando e ninguém está resolvendo sobre isso. Então, a partir do momento que a gente fala, que a gente conscientiza as pessoas a pesquisar sobre, a acolher, a prestar atenção se aquela pessoa está precisando de ajuda, é muito importante. Todo mundo... E essas campanhas? Essas campanhas que está tendo, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem para isso praticamente. É um mês voltado a conscientizar as pessoas a ter mais empatia pelo próximo, de querer saber se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, se precisa, se eu posso fazer alguma coisa por você, né? Eu posso... Sim. Se eu não posso, eu posso te levar para alguém? Então, né? Vamos procurar uma terapia, um psiquiatra para poder te ajudar? Então, tem isso e saber acolher. Eu acho que essa é a parte mais importante, sem julgar, né? Sim, sem dúvida. Porque a gente... A pessoa que está passando por essa situação, ela já foi julgada demais, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja pela sociedade, ela já foi julgada. É por isso que ela se encontra nessa situação. Sem dúvida. Então, o importante é acolher e procurar algum órgão que possa ajudar. Muito bom. Olha, muito esclarecedora a sua explanação aqui. Percebi que você, como eu já disse no início, você gosta do que faz. E tem muito conhecimento. Obrigada. Então, em nome do Rotary Club, em nome da TV Câmara, estou agradecendo a sua presença neste programa. As nossas câmeras estarão sempre à sua disposição. Quando você quiser voltar, nós teremos muito prazer em prosseguir, quem sabe, nesse bate-papo. Ah, eu que agradeço o convite. Luma, seja bem-vinda. Muito obrigado. E que você seja muito feliz na sua profissão. Obrigada, João. Amém? Pula aí. Não é isso que você quer? A cada quatro segundos alguém tenta suicídio. Sabia? Agora, é interessante. O suicídio é um assassino. Ele se mata primeiro, claro. Mas, ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família, os filhos. Olha pra você. Preso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro. Imagine se jogar de essa altura e esmagar totalmente seu corpo entrou, caiu uma noite tranquila na solidão. Não, 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 não. Não, não, não. Você está sentindo o seu coração batendo? Parece que vai despejar o seu peito, não é? Você está gritando que você deixou de ser idocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar embaixo. Tem uma chance, estúpidos que estão surgindo aqui em cima. O suicídio não quer esse momento. Querem matar a sua dor. Eu vendo que o dinheiro não põe comprar. Coragem por si seguros. O suicídio não fórmico. O suicídio não se despega o sincato. Eu preciso ser isso. O que é que você deve? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo te sabe sobre eles. E a você que esteve conosco até agora. Ouvindo essa importante explanação. Porque suicídio é coisa séria. Muito obrigado por você estar conosco. Nós estaremos num próximo programa juntos. E eu espero que você esteja também conosco no próximo programa. Até lá e que Deus nos abençoe. Até lá e que Deus nos abençoe.